É mulher, tu fica a ver nessa blogueirinha, faz um monte de comprinha na China e quer saber como comprar, onde comprar, quais são os melhores sites e se chega mesmo. E de quebra-moto ainda vai ver essas réplicas da Kylie Jenner, da Anastasia, da Debe, como é o nome daquele negócio mesmo, Beauty Blender, de Bina, Pobina. Essas maquiagens mais ricas e mais sofisticadas, vamos ver essas réplicas também que são parecidas com as originais, ver se funciona mesmo, ver se faz mal, se dá alergia, enfim. Testando a maquiagem da China agora com vocês. Falei igual um programa de inscrever, né? Tipo, agora com vocês, testando maquiagem da China aqui no seu canal, no seu básico canal, fala tantas. Se tu quer saber onde eu comprei, se vale a pena, se me indico, não, as minhas considerações finais, como o nome já disse, vai estar lá no final do vídeo, eu vou indicar os slots que eu mais compro. E eu vou começar testando com vocês essa paleta aqui, que é a paleta Anastasia Glow Kit, que é a paleta da Anastasia Beverly Hills, que assim, a bicha lá com as maquiagens. Defeito número um dessa maquiagem da China é que vem toda esfarelada. É um problema dos correios, que eles não tem cuidado nenhum com essas coisas, assim, esfarelou tudo. Mas, amor, eu sou brasileira e brasileira não existe nunca. Eu reacopaquei foi tudo e estou usando normalmente, tá? Funcionando perfeitamente, é isso que importa. A embalagem é de papelão, mas é um papelão durinho, muito bom. Inclusive, a minha amiga Nina Gabriela tem a versão original dessa paleta aqui. Eu comparei as duas e eu achei muito, muito parecido. Tanto a qualidade da embalagem, quanto da pigmentação dos iluminadores. Quem vê você usando isso aqui, amor, ninguém vai dizer que isso é fake, não, ó. Foca aí, queridinha. Focando, meninas. Todo mundo que vai zoar a blogueira faz assim, né? Mas é porque foca mesmo quando você volta uma atrás. Enfim, e aí eu estou usando esse mais amarelinho hoje aqui, ó. Gente, olha como ele acende. Sério. Maravilhoso. Eu amei esse kit aqui, pra mim foi uma compra que valeu super a pena. Paleta de sombras da Huda Beauty, que é aquela mulher do Instagram que todo mundo conhece, que tem essa maquiagem, todo mundo faz esse tutorial no Instagram, faz assim, né? E aí aparece com a paleta. A blogueira do Instagram sempre usa assim. Quando eu vi essa paleta, eu pensei, é igual a do Instagram, vou pegar. E eu não tenho nenhuma paleta com esse tipo de cor aqui, ó. São cores mate e cintilante, extremamente coloridas. Eu nunca vi uma paleta tão colorida quanto essa. As sombras são bem macias e pigmentam bem também. Olha esse amarelo, que diferentão. Pra mim, o defeito dessa paleta aqui é quando você vai aplicar nos olhos, ela não transfere essa pigmentação que tá aqui na paleta, você pega no dedo e passa no olho. Não é igual, não pigmenta tão bem quanto. Não sei por quê. Uma dica boa é você usar um fixador de sombra ou um corretivo mais clássico de pele pra potencializar o efeito da sombra. Mas assim, questão de qualidade, cores e... A paleta de papelão também, durinho. Nada a declarar. Tem até um imãzinho aqui pra fechar. Aparece muito com a paleta da Anastasia. E assim, pra mim tá aprovada. Eu só não aprovaria se você for maquiadora, se você quiser maquiar clientes, porque eu acho já um pouco preocupante se usar coisa da China nos olhos de clientes. Vai que a pessoa tem alergia. E porque também, no Brasil, você já encontra várias paletinhas com essas cores de marcas nacionais e baratinhas. É muito fácil você encontrar. Lisanne, Ruby Rose, enfim. Tem várias aí que você consegue encontrar essas cores nacional, mais fácil de você ter acesso. E mais seguros também, né? Teoricamente. Explica isso no final do vídeo. Esponjinha Beauty Blender. Gente, quem lançou essas esponjinhas foi a Beauty Blender. E todo mundo copiou depois. Mas as originais são as Beauty Blender. E aí, eu peguei essa aqui, achando que ia ser só mais uma coxinha de maquiagem que é dura. Gente, isso aqui é a esponja mais macia que eu já usei na minha vida. E ela aqui tá seca, não umedece ela. Quando você umedece, ela aumenta de tamanho e fica muito mais macia. Eu fiquei chocada o quanto que ela macia. E é uma coisa que eu vou comprar várias pra fazer de estoque, porque eu uso muito. E eu nunca vi uma tão macia quanto essa. Você tá procurando uma esponjinha de maquiagem boa, macia, e que cresce quando você molha. Pode procurar essa aqui que vai ser maravilhosa. Pó Benay. Esse pó Benay ficou muito conhecido com a Kim Kardashian. Que é aquele que ela faz a técnica baking. Que ele é usado muito pra selar o corretivo e selar tudo que você fez em creme no rosto. Já comparei com a versão original. E a versão fake é mais grosseira. O pó não é tão fino, não é tão sutil quanto a versão original. Mas o mesmo efeito de não craquelar o corretivo, segurar o corretivo e fazer a técnica baking funciona normalmente assim como a original. Então assim, parece. Só tem uma ressalva pra fazer das maquiagens todas. É o final do vídeo que eu explico melhor pra vocês a questão de clínica. Então, peraí. Batons da Kylie Jenner. Você consegue comprar as versões tanto assim em kits, como foi essa que são glosses. Quanto a versão unitária, que é um mate mesmo, tá? É batom líquido mate e aqui são glosses. A durabilidade não é das melhores, mas é das mais maravilhosas. Você vai falar o dia todo, ele vai saindo. Você vai comer, ele vai sair também. Principalmente o que é gloss. Porém, em questão de beleza, de foto, pra vídeo, evento, etc. Eu amei demais. Principalmente os glosses que eu tenho nessa vibe de make iluminada. E os lip glosses com cor, se é glitter, eles dão acabamento lustroso. Eles ficam parecendo... É uma coxinha. Gosto desse efeito também. Mas assim, veredito. Vale a pena pegar pra testar. Porque os kits originais são super caros. E bem enviamos, né? Não adianta pagar muito caro só pra ter a cor. Se você quer a cor parecida. No Brasil você encontra várias marcas que tem cores muito próximas da Kylie Jenner. Você vai procurar Dupe, Kylie Jenner, Batom, Cor, Trenã, Brasil. E aí você vai achar facilmente no Google. Base Dermacool. Quando lançou isso aqui, gente, era tipo assim. A base que apaga tudo, até os seus pecados, os seus filhos, os interiores. Tudo. Apaga até a mensagem do WhatsApp. Se apagasse muito, seria ótimo, hein? Eu gostei dela. Ela realmente tem uma alta cobertura. Mesmo se na versão fake e na versão original. Porém, dois defeitos dela. Eu peguei a cor errada, então a minha ficou muito puxada pro rosado. Então não dava usar como base. Só como corretivo mesmo. E um outro defeito é que eu acho que ela é muito oleosa. Ela tem um aspecto de pomada, sabe? Tipo a Pogloss. Que ela vai meio que se espalhando, assim. E ficando meio escorregadia. A sensação que eu tenho é que ela é muito oleosa. Então você tem pele seca, provavelmente você vai gostar. Resíduo, cobertura. Bicha, cobre mesmo. Cobre muito. Cobriu até a minha ferida aqui, ó. Que eu fiz um teste. E outra coisa. Rinde muito. Sério. Agora, o que eu falei de quimicamente falando, se vale a pena comprar esses maquiais ou não. Vê da China. Tu não sabe como foi fabricado. Tu não sabe quais são as leis que são usadas lá pra fabricar produtos dos cosméticos. A composição que vem na embalagem, tu não pode confiar 100% porque vai que ele copiou a embalagem também. Então só vem com Ctrl-C, Ctrl-V. Você não tem como confiar nessas maquiais 100%. Não que as nacionais baratinhas também sejam a mesma coisa. Porque tem muito nacional baratinha, nacional baratinha, que é fabricada na China. Então a gente fica naquela meio assim. E eu mandei a foto da composição desses produtos aqui pra uma amiga minha farmacêutica. Ela analisou e ela falou que não tem nenhum, assim, componente que seja diferente das maquiais brasileiras baratíssimas que a gente tem aqui no Brasil. Nossa, a brasileira vai ter aonde, né amor? Então assim, eu não tive nenhum tipo de reação alérgica, não tive nenhuma contraindicação, não tive nenhum efeito colateral, nada. Usei normalmente. Porém, fica aquela questão, né? Até quanto tempo a gente vai poder usar essas coisas sem dar resultado negativo ou na nossa pele. Não tô falando só da... Mãe, é maravilhoso. Tô gravando, ela vai usar o liquidificador. Não falando só da China não, tô falando das baratinhas também. A composição pode ser que daqui a um tempo faça na nossa pele ou não. Mas assim, é só pra gente ficar refletindo sobre isso mesmo. Questão de comprar em sites da China, já tem um vídeo aqui no canal ensinando como comprar na China. Se quiser, eu faço um post num blog mais completo. Mas ele adianta que em alguns sites aceitam boleto bancário, outros só aceitam Paypal ou cartão de crédito. E três sites que eu mais compro maquiagem, roupa, eletrônica e coisa de... da China é o Buy Coins, que foi onde eu comprei essas maquiagens aqui. Ser Direct, que eu compro sempre. E o Romy, eu compro muita roupa na Romy também. E tem o site Banggood, que são quatro sites, né? O site Banggood também entrega muito rápido e vende de eletrônicos, a roupa, safada, tudo. Esses quatro sites são os sites que eu mais compro. São os únicos que eu compro, na verdade. E que chegam em mais ou menos um a dois meses. E eu não fui taxada sobre esses kits aqui. Eu não fui taxada. Mais uma dica pra você não ser taxada sem comprar pacotes separados. Faz uma compra, finaliza, faz uma compra, finaliza. Porque se você vier um pacotão muito grande, tem mais chances de você taxar. Desculpa, o vídeo é muito longo, que ele dá muitas dicas pra vocês, que ele explica bem direitinho assim a questão. Se eu gostar desse tipo de vídeo, testando maquiagem da China, deixa seu like aqui. Se ele chega em 5 mil likes, eu faço uma série fixa aqui no canal, testando maquiagem da China, testando maquiagem nova, testando maquiagem baratinha, testando maquiagem de lançamentos nacionais. Enfim, testando o que vocês quiserem testar pra saber se vale a pena investir ou não. Porque nosso dinheiro não é capim, tem que ter uma cobaia, né? Pra você testar, pra ver se vale a pena comprar ou não. Tudo bem, eu aceito essa cobaia. A menos que você deixe seu like e se inscreva, tá? É nosso combinado. Eu sou a cobaia, você se inscreve e deixe seu like, ok? Se quiser me ajudar, compartilha esse vídeo pra sua amiga. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!